Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é cozinhar conversando. Ivete e Mercedes. O que passou, irmã? Moça, amor de perdigão tem o poder. Tomei a feijoada da Viveta. Vem, vem, vem. É lógico, gente. Comida tem o poder de reunir as pessoas. Miguel, a pressão mesmo. Que medo. E a cozinha é a verdadeira sala de estar. Que delícia pra lavar louça depois, assim, pra... Que é uma coisa que eu amo. Ivete ama lavar louça. E se der alguma coisa errada na receita, tá tudo bem, gente. Porque foi por uma boa história. Você já cortou cebola alguma coisa? Jamais! Dá pra tirar até pelo do buço. Vão reunir amigos, conversar. E o melhor de tudo, comer. Gostei, né? Eu gostei que deu uma pingada na roupa. Ficou muito legal. Tudo com ingredientes perdigão. Porque o sabor de perdigão tem poder. É como mágica. Inclusive, eu vou guardar numa tapoera peijoada. Se a comida do convidado não ficar boa, eu vou comer escondido.